Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2019 Mobile E mano, já estrala o like aí, canal voltando com tudo, beleza? Mano, compartilha com os amigos, deixe seu comentário aí, regaça o dedo no like, beleza? E se você não for inscrito, meu parceiro, se inscreve no canal, ative o sino das notificações E bora chegar nesses 10 mil inscritos aí, beleza? Então mano, hoje a gente vai tá abrindo aqui a box, o empresário que a gente ganhou da Konami, né mano? Pô, que da hora demais, olha o tanto que bola preta lendária aqui, né mano? Qualquer lenda aqui vai ser bom, mano. Lógico que eu quero tirar um lenda top, né mano? Que a gente não tem, beleza? Então mano, bora lá, certo? A gente vai começar ali na box draw, ok? Bora começar aqui na box, né mano? Tenta mitar aí, né velho? Tenta mitar na box aqui Então bora lá, mano, bora lá Hoje a gente vai só apertar analisando a roleta, né mano? A gente vai apertar analisando a roleta Tem aquela historinha de plug e tal, beleza? Hoje a gente vai testar a nossa sorte, beleza? Beleza, mano? Então beleza Bom, posso usar meu mestre, né mano? Pra demorar, passa a bola preta igual agora, ó Apertar na próxima Vamos ver se eu te viro Nada, nada Virou nada, velho, virou nada Virou nada Tô liberando aqui, né? Jogadores que eu não uso Já tem meu time de férmio também, então Não vou usar mesmo Beleza Bora ir pra mais uma vez, então Bora ir pra mais uma vez, então, né? Naquele pick É possível Será que a gente vai tirar a bola preta nessa box draw, mano? Será? Vamos lá Comenta aí embaixo quem vocês tiraram aqui também Se vocês usaram alguma taxa e algo do tipo, beleza? Bora interagir aí, rapaziada Bota aí no coraçãozinho em todos os comentários Certo Vou apertar na próxima bola preta, hein? Apertei O que vem? O que vem? Ah, mano Bola prata, velho Sacanejo Sacanejo Rapaziada Semana passada Eu ia estar trazendo um vídeo Eu tinha postado na comunidade Eu ia trazer um vídeo, né? Quarta ou quinta-feira E eu ia trazer mesmo, mano Só que o arquivo Com o teu do vídeo, cara Acabei perdendo o vídeo Porque eu tinha rodado os destaques, né, mano? Aí Que cobrão, velho Que pobre Mas fazer o que, né, velho? Eu vou pegar umas moedas e jogar numa moeda Pra abrir aqui do meu coringão, né, mano? Vamos ver aí Abrir aqui o coringão Tirar Esse monstro aqui, né? Imagina Topzera Topzera, topzera Então, rapaziada Mas aqui, ó Não é pra si que eu tirar o outro, velho Não, mas O jeito que tá aí nas coisas aí Eu não duvido de nada, né? E comenta aí também Quem vocês tiraram Aqui, beleza? Comenta aí Deixe seu comentário Fique à vontade aí Tamo junto E, mano Estraia o dedo no like Beleza? Estraia o dedo no like E se inscreva no canal Eu vou clicar Vou clicar, hein? Em 3 2 1 Cliquei Cliquei, cliquei, cliquei Ai, foi Bola preta, moleque Quem que vai vir? Quem que vai vir? Boa, mano O Maldini Topzera Não tinha, mano Não tinha o Maldini Tiramos um Lander e top Que a gente não tinha, né, velho Boa, mano Topzera Topzera, topzera Tô mostrando o meu time aqui pra vocês, né, mano Já faz tempo aí Que não tem vídeo Nem sei se vocês vão lembrar do meu time, né, cara Vamos entrar aqui No meu time mesmo Aqui, peraí Deixa eu colocar certinho pra você Contração geral Tá aí, mano Leona Mercy Vários caras Vários caras muito bons aí, mano Que a gente tem na nossa equipe Certo A pelão A pelona A equipe tá pelona demais, mano Tem que culpar alguns jogadores ainda aí Pra deixar eles full E assim Nossa equipe é a 4 mil de força Certo Aí, ó Topzera, mano Topzera Também a Zemar Aí, ó Tem muitos destaques, mano Tem dois colibar ali, mano Jogialba Aí, ó Maldini Chegou agora, né Tá top, mano Ó Vex Tuta Jogialba Shakir Topzera, mano Topzera Essa equipe tá monstro Mostra, mano Vard aí Dois vards, mano O Bar Nossa, mano Muitos jogadores bons aqui Certo Tá topzera Percebe que O único ouro que eu tenho Que é os destaques Certo E o Dani Alves, né, mano E o Xavi Porque o Xavi é Foi uma lenda, né, mano Mas Deveria tá aí no jogo Como uma lenda Aí, ó Puxado aí Certo Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like, mano Ativa o sininho Da as notificações aí Se inscreva no canal Se acaso você ainda não foi inscrito aí Uma 10k de inscrito Compartilha o vídeo com seus amigos Ah, mano, ó O cara tá voltando lá, velho Já viu o vídeo dele? Não? Então vai lá, mano Beleza? Tamo junto então, rapaziada E até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho